Gol de Thiago Almada, botando a bola na rede, parabéns Thiago Almada, vem jogando uma grande Olimpíada, já foi destaque no primeiro jogo, sendo destaque no segundo jogo, é um camisa 10 clássico, hoje o Botafogo tem um camisa 10 clássico dentro do seu elenco, a gente vai trazer mais vídeos, a gente vai trazer mais informações, mas o Thiago Almada é o nome da emoção e que bolaço, a bola bateu no peito e ele estufou a rede, parabéns Thiago Almada, tamo junto, é isso, valeu, qualquer novidade a gente volta, dependente da hora, sou fã e hoje tem jogo do Botafogo, Botafogo e Cruzeiro, para a gente se manter na liderança, claro que quando tem Olimpíada, a gente fica muito eufórico para ver os jogos, mas o Botafogo é o primeiro lugar, a Olimpíada fica em segundo plano, abraço!